Na casa do seu João e da dona Jussara, se não estão sendo usados, os aparelhos eletrônicos ficam fora da tomada. A cada 45 dias, mais ou menos, a gente tem uma economia de 10 reais na conta. Porque mesmo o aparelho não estando ligado, mas ele estando conectado na energia elétrica, ele consome energia. Consome pouco, mas consome. Então vamos tirar, saiu do quarto, apaga a luz. A medida é uma dica de economia que esse grupo de alunos trouxe para dentro da casa e da rotina do casal. E as dicas são muitas. Essa cartilha reúne algumas. A gente fez a cartilha que contém várias dicas dentro de várias áreas, como energia, água, dentro da própria cozinha e a reciclagem. E ao entrar em contato com as famílias, a gente vai estar demonstrando e pedindo elas para escolher qual forma seria melhor de estar implementando dentro da casa dela. Para usar a máquina de lavar, dona Jussara espera juntar roupa suja. Na cozinha, mudanças simples que fazem diferença. Cozinhar com a tampa fechada significa economia de gás. As cascas dos alimentos viram adubo. Energia para as plantas do quintal do seu João. Coloco para desidratar, coloco no sol para desidratar. Coloco um pouco de cal para que evite a produção de chorume e o apodrecimento. Aí aquelas cascas desidratam, elas secam. E isso eu misturo com terra, coloco em um tambor e vou colocando terra por cima. E aí as minhocas vão transformando aquilo ali em adubo. A casa da família Ramos é a primeira que o grupo vem acompanhando. Mas o plano é ampliar. A maioria das pessoas nem sabem direito o que é a economia doméstica, nem como iniciar algo dentro da própria residência. Por mais que seja mais complicada a conscientização, a gente já vê que quando a gente fala de uma melhoria de vida, melhoria de ambiente, até a redução dos gastos, as pessoas se conscientizam de que pode dar um retorno muito bom. Uma forma bem prática de aprender. A gente considera que a partir da formação acadêmica, se a gente plantar essa ideia, esse sentimento e essa responsabilidade social em cada uma das famílias que são pesquisadas, você consegue formar dali gestores ambientais para preservar a sustentabilidade do planeta, que é a nossa moradia. Além dessa economia, você está preservando o meio ambiente, você está preservando o planeta, você está resguardando o planeta para que as futuras gerações tenham um planeta melhor.